Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Serasmil. Eu sou Roberto Riola, suporte técnico da empresa Serasmil. Vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do assoalho sintecado. Bom pessoal, vamos lá. Muitos anos aplicando a cera, o piso em cardil, a cera em cardil, conforme vocês podem ver. Certo? E acredito que vocês notem a diferença nesse trecho para cá e do corredor para lá. Bom, acontece o seguinte, já fiz a remoção dos três quartos, certo? Para lá já está tudo removido. Essa região, como vocês podem ver, ainda tem cera. E aqui a funcionária do pessoal tentou fazer a remoção, certo? Mas muito trabalhosa, enfim. Acabou me contratando para fazer esse tipo de serviço. Bom, olha a diferença. Como vocês podem ver, aqui está o Sintecho já um pouco gasto. Vocês podem ver que já não tem tanto brilho, mas enfim. Pelo menos desencardido, certo? E aqui, inclusive, eu até parei a enceradeira industrial aqui. Quando eu levantei ela, vocês podem ver que a cera saiu em tudo. Só dela ficar parada algum tempinho aí. Bom pessoal, vamos lá. O processo aqui vai ser o seguinte. Removedor de ceras líquidas da Ceras Mil no pulverizador semiprofissional de 5 litros. O que eu faço, pessoal? Vou pulverizar em toda a região e vou deixar ele agir por uns 5 minutinhos. Feito isso, pessoal, pulverizando, é como se eu estivesse fazendo uma pintura em spray. Então, eu vou pulverizar a primeira vez. Provavelmente vão ficar algumas falhas. E vão começar a secar em alguns pontos, certo? O que eu faço? Pulverizo novamente. Duas pulverizadas é o suficiente para todo esse filme cobrir com o removedor e ter uma ação de remoção, certo? O produto vai amolecer a cera. Depois, pessoal, eu vou pegar um pulverizador com água, certo? E vou distribuir em cima dessa região onde o removedor já amoleceu. O que vai acontecer? Ele vai desplacar de vez. Feito isso, pessoal, vocês vão fazer um teste. Vão pegar uma vassoura de nylon e tentar esfregar. Se ele ficar no estado todo líquido, ok. Esfregue a vassoura, use o esfregão com fibra de nylon. Enfim, vocês podem usar essas duas opções. Porém, se vocês perceberem que parece que tem um plástico sobre o piso, aí vocês vão ter que entrar com a espátula ou a lâmina, igual eu tenho aqui, certo? Que no caso, já vou adiantar para vocês que tem que ser com a espátula e com a lâmina. Pelo menos nessa parte onde tem o excesso. Bom, vamos lá. Feito isso, pessoal. Arranquei tudo. Vou pulverizar novamente o removedor em toda a área. E ele vai me mostrar justamente onde ficaram os pontos de cera, certo? Pulverizei, vou pulverizar a água também e vou utilizar a enceladeira industrial, certo, pessoal? Com o disco verde. Feito isso, passei a enceladeira industrial, vou puxar tudo com o rodo, vou jogar dentro da pazinha e jogar num balde, correto? Feito isso, limpei o piso e começo a aplicação da cera de alto verde e da cera Azmiro. Utilizo ela também no pulverizador com um aplicador de cera convencional. Aquela espuminha, sabe, retangular, que eu faço as aplicações em nossos vídeos. Bom, vamos lá. Vou dar uma adiantada aqui no vídeo, pessoal. Vou dar uma acelerada. Cada 10 segundos é um processo desse serviço a ser feito, certo? Remoção, limpeza e aplicação de cera. Bom, o tempo está curto aqui, então. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes ou outros e falar alguma coisa que seja importante aqui justamente para ajudar você na remoção aí na sua residência ou você que é um prestador de serviço e gostaria de utilizar os produtos. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá. Como eu falei, né? Vamos fazer um teste inicialmente. Vassoura de nylon, certo? Com a vassoura de nylon, é bem visível de que eu fiz a remoção, está vendo? Porém, nessa região onde não tem muita cera. Na região onde tem bastante cera, já fica mais difícil. Você pode ver aqui. Você até consegue tirar, empurrar a cera, está vendo? Mas ela continua aqui nos rejuntos, certo? É onde eu entro com a espátula. Que para mim, na verdade, pessoal, utilizar a espátula e a lâmina é muito mais trabalhoso, assim, porque você tem que agachar, né? Trabalhar agachado. Mas ele acaba saindo uma proporção maior. Só para vocês terem uma ideia de como está a situação aqui. Vocês conseguem ver? Olha lá. Olha isso. Está vendo? Olha. Esse é o filme da cera, está vendo? Bom, agora o que eu vou fazer? Como eu disse, para mim é muito mais prático eu fazer dessa forma. Então, eu vou correr a lâmina nesse piso todinho, certo? Provavelmente vai ficar o rejunte com cera. Daí, então, eu aplico novamente o produto e passo em cera de industrial. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau Tchau, tchau E é isso aí pessoal, piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Serasmil Bom, vamos ver, 22 e 12 E aí pessoal, acabou um pouquinho tarde esse serviço, mas tá aí, graças a Deus tudo serve Pessoal, às vezes vocês olham eu fazendo as filmagens, sempre com lugares vazios, né? Enfim, sem imóveis, mas não, viu pessoal? Geralmente fica tudo assim, ó, na sacada, pelos quartos, enfim Bom pessoal, virem o resultado, que bacana, feita a remoção total E graças a Deus por esse piso ser sintecado, como vocês podem ver, não danificou nenhuma parte, certo? Certo? Aqui está o Sintec, com duas aplicações finas da nossa cera de altobírio da Serasmil Agora, simplesmente o cliente dá continuidade e pronto Quanto mais camadas ele for passando agora de início, mais resistência esse piso terá, certo? Pessoal, na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu sempre ponho nossos telefones fixos O endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor Pessoal, se vocês tiverem urgência, por favor, liguem nos fixos da empresa O atendimento lá é imediato, caso não tenha urgência, me enviem um WhatsApp, pessoal Me mandem fotos, vídeos, metragem e localidade, assim, eu vou auxiliá-los na compra do material No manuseio ou até mesmo no orçamento, caso precise Certo, pessoal? Fico aguardando o WhatsApp de vocês Até a próxima!